Vamos mostrar o que disse o senador Márcio Bittar, do União Brasil, porque ele protocolou uma proposta de emenda à Constituição para excluir ministros do Supremo Tribunal Federal da composição da Justiça Eleitoral. A PEC prevê que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, passe a ser composto por dois membros do Superior Tribunal de Justiça, um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e quatro cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, sendo dois indicados pelo Senado Federal e os outros dois pela Câmara dos Deputados. Segundo Bittar, a proposta busca corrigir uma distorção que, para ele, acontece quando processos julgados por um ministro no TSE acabam sendo julgados pelo mesmo ministro do STF, o que, para o senador, não devia acontecer, já que a ideia de recorrer a uma instância superior se baseia no direito de ter o caso avaliado por outro magistrado, isso a partir de uma perspectiva diferente.